E aí rapaziada, MCV7 na voz, diretamente com os cria, já agiliza a Maria, mais uma medre, então não grita. Aí, sem demagogia, sem conversa, sem demora, que nós é o treino, tá ligado? E um dia lindo que Deus nos criou, quantas maldade me senti sozinho E hoje Jesus me ajudou, me decretou, me tornei impossível E hoje eu sei bem quem eu sou, sou um V7, porém um menino Sou favelado, porém vencido, e tô vivendo com os meus amigos E um dia lindo que Deus nos criou, quantas maldade me senti sozinho E hoje Jesus me ajudou, me decretou, me tornei impossível De melhor tão, arranquei seu coração, tu não me deu atenção e agora quer voltar comigo Pega a visão, magoou meu coração, XJ, fui perdição, que hoje o pai tá bonito Tinha uma morena, conheci lá no Leblon, contadina contra a mão A mais bela com sorriso, oi a mais bela com sorriso Oi a mais bela com sorriso De melhor tão, arranquei seu coração, tu não me deu atenção e agora quer voltar comigo Pega a visão, pega a visão, magoou meu coração, XJ, fui perdição, que hoje o pai tá bonito Tinha uma morena, conheci lá no Leblon, contadina contra a mão A mais bela com sorriso, oi a mais bela com sorriso E o 27 é vivido E o 27 é vivido Minha cicatriz está cravada na favela Eu resisti entre bicos e vieras E ignorei certos bicos de comédia Minha raiz é inspiração, então releva Tô na quebrada, lancei minha nova tenera Aconteceu as palavras de um poeta Foi passo a passo, canetado, então já era Tô firmão com a minha mina Com a família, então já era Tô firmão com a minha mina Com a família, então já era Minha cicatriz está cravada na favela Eu resisti entre bicos e vieras E ignorei certos bicos de comédia Minha raiz é inspiração, então releva Tô na quebrada, lancei minha nova tenera Aconteceu as palavras de um poeta Foi passo a passo, canetada, então já era Tô firmão com a minha mina Com a família, então já era Tô firmão com a minha mina O 27 está de quebras Jardim e Lissa Maria E hoje é sem conversa E hoje é sem conversa E o 27 que tá é de quebras E o Vicente que... De MT-09, nós já manda no bigode O bandido hoje se envolve E hoje é sem conversa Que hoje o papai tá forte Que hoje o papai tá forte Olha a beca é só lacoste Os bico tem mó neurose Os pin-printa nos conforme Hoje nós deixa na bota Me procure nem disfarça Só porque passei de um tiro Só porque passei de um tiro A tal da Duke Cilindradas Hoje o 7 tá bonita A tal da Duke Cilindradas Hoje o 7 tá bonito De MT-09 Nós já manda no bigode O bandido hoje se envolve Que hoje o papai tá forte Olha a beca é só lacoste Os bico tem mó neurose Os pin-printa nos conforme Hoje nós deixa na bota Me procure nem disfarça Só porque passei de um tiro A tal da Duke Cilindradas Hoje o 7 tá bonita A tal da Duke Cilindradas Por nós só ter envolvido É a tal da Duke Cilindradas Por nós só ter envolvido É o V7 Tá de quebrada Os moleque é envolvido Hoje em MT-09 Ó Só um pedaço dessa daqui Logo mais só vai tá canetando Certo rapaziada? Alô amor Você tá bem Só não vai me esquecer Você me ajudou Eu sou seu protetor E eu escolhi você Alô amor Você tá bem Só não vai me esquecer Eu sou seu protetor Você me ajudou Hoje eu escolhi você Hoje eu escolhi você Hoje eu escolhi você É isso mesmo rapaziada MCV7 na voz É o 7 E não grita Boa Tchau.